E quando a gente entrava em campo, a gente entrava, e pelo menos eu, e eu acredito que todos os meus companheiros, entravam com uma raiva daquelas, daquelas que bagualam, que é daqui do sul, sabe, para não perder o jogo. Não, não me arrependo de nada, de nada daquele tempo que eu joguei, não me arrependo de nada, não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma